Durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no município de Rolim de Moura, um homem foi detido sob acusação de envolvimento com tráfico de drogas. Além da prisão do suspeito, a ação resultou na apreensão de drogas, uma quantia em dinheiro e itens de origem suspeita, possivelmente ligados a atividades criminosas, como furto ou roubo. Após investigação, conduzida por autoridades policiais e a expedição de mandado de busca e apreensão, foi encontrado na casa do suspeito uma quantidade significativa de crack, juntamente com objetos de procedência duvidosa e uma quantia em dinheiro. No local, a Luiz Batista do Nascimento, que já havia sido preso em 2023 pelas mesmas acusações, foi novamente conduzido pela polícia. O indivíduo detido juntamente com os itens apreendidos foram encaminhados ao NISP, onde foi registrado o incidente. A Luiz foi formalmente indiciado pelas autoridades policiais e enfrentará acusações relacionadas ao crime de tráfico de drogas.